Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio musical nordestino Vou mostrar pra vocês que Manoel Gomes acabou surpreendendo diversas pessoas em um show feito nos Estados Unidos após fazer um pequeno desabafo Também vou mostrar pra vocês que a cantora Tati Guel acabou se envolvendo em acidente e também uma notícia envolvendo a banda Cintura de Mola Mas esse vídeo é o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo Manoel Gomes O que acontece rapaziada? No carnaval muitas pessoas ficaram chateadas após Manoel Gomes não se apresentar Ou sei lá, fazer uma presença VIP em sua cidade que é Balsas no Maranhão Manoel Gomes inclusive acabou dando a entrevista em um programa de televisão Onde segundo mês ele não ficou chateado e quer coisas que acontecem na vida Pois tem muitos digitais influentes por aí que eles não fazem show, não cantem nada Mas mesmo assim em suas cidades eles vão lá e são chamados pelos prefeitos Pra ir lá fazer uma presença VIP, algo do tipo E com Manoel Gomes isso não aconteceu Porém, agora ele está em turnê nos Estados Unidos ao lado de Thierry E algo que me chamou bastante atenção Inclusive, por ser lá no meu Instagram, diversas pessoas deram suas opiniões É que Manoel Gomes quando ele subiu no palco Ele acabou ali enaltecendo a sua cidade que no caso é Balsas Eu achei isso muito massa, velho, da parte de Manoel Gomes E é um cara que não guarda sentimentos Que se fosse outra pessoa não iria mais falar o nome da cidade E aquele ditado, velho, o santo de casa não faz milagre para algumas pessoas Vamos dar mais valor, tá gente? Mais feliz, tá eu hoje junto com vocês aqui pela primeira vez Vem direto do Maranhão, de Balsas, Maranhão Os Estados Unidos Sempre recebo muita mensagem Ai de Balsas, os Estados Unidos, pessoal, dos Estados Unidos E hoje pra ter presente Era o meu sonho Era conhecer o pessoal Dos Estados Unidos Quero que vocês façam muito barulho Pra esse fenômeno Seu Manoel Gomes Grupe 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 Calma você, minha torre Querido Você me enxerga a emoção E você aqui Eu amo vocês De coração Meu povo Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Manoel Gomes falando no nome de sua cidade natal Que no caso é Balsas, no Maranhão Achei isso muito top da parte de Manoel Gomes E eu acharia, sim Que naquela época do carnaval Era para o prefeito chamar Manoel Gomes Afinal, Manoel Gomes Hoje, sem sombras de dúvidas É o maior nome nessa questão de fama aí Na cidade de Balsas, no Maranhão Na minha humilde opinião Não só do Maranhão Mas do Nordeste Inclusive ele participa aí Constantemente De inúmeros programas de rádios Televisão Podcasts E tudo mais Mas enfim O que é que vocês acharam aí De Manoel Gomes Se apresentando nos Estados Unidos Deixe que baixe nos comentários A outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Envolvendo a cantora Tati Guel Ela acabou se envolvendo Um acidente Onde as imagens São fortíssimas, velho Enfim Veja aí um pouco da imagem De como ficou o carro Que a cantora estava Pois é rapaziada Que fala assim A cantora Tati Guel E sua equipe Sofreram um acidente Nessa sexta-feira Logo após Um show realizado No Rio Grande do Norte Segundo informações Um animal teria atravessado Na estrada Ocasionando um acidente Todos estão bem E estavam usando O cinto de segurança No carro E a motorista A cantora E um assessor Da artista Pois é rapaziada Graças a Deus Que não aconteceu Nada demais aí Nem com o Tati Guel E ninguém Da sua equipe Mas é um negócio Muito complicado E essa questão De animais na pista Sempre ocasionando Acidentes A outra notícia Que eu resolvi mostrar Aqui pra vocês É envolvendo A banda Cintura de Mó O que acontece rapaziada Recentemente Marquinhos Fazer um show E aí acabou A energia no palco E o público Simplesmente Fez isso Bora, bora Galerinha Acabou a energia Aqui no palco Mas a galera Não acabou a animação Não Olha só que lindo Acabou a energia Isso é cintura de mola Bebê Tem jeito não Pois é rapaziada Muito massa A reação do público Nesse show Da banda Cintura de Mola E só mostra Que a banda Tem história Porque é muito difícil Nós irmos acontecer Algo desse tipo Mas enfim Rapaziada Esse é o vídeo Mostrando essas três Informações pra vocês Muito obrigado Até aqui Espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento